Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Vai ser decidido lá em frente essa paulada aqui, véi. E aqui 0x0, deixa eu desmutar o Bida. Cadê ele? Eu vou interagindo com vocês galera, conforme for dando, porque agora o Bidão deve estar narrando lá. E aí eu vou, nos intervalos entre os mapas eu muto, tiro dúvidas de vocês, troco ideia, falamos sobre o mapa, vou ler o chat. Enquanto estiver rolando o jogo eu vou evitar um pouco, para deixar mais vocês com a narração e os comentários, beleza? Tamo juntasso. Já ganhamos o pistol, simbora. Nossa. O que é isso? Tá no ponto agora, a equipe da Mousin XT, Falenzão esperando o passo em falso, consegue a sua pescada. E agora com 10 segundos, não há tempo a perder para a equipe da Mousin XT, Falenzão esperando a movimentação e erra o disparo. Tá passando um tiro dele, enquanto vai passar também. Vai dar um tiro para o R. Vários jogadores revelados pela Academy deles. Então a gente pode estar diante aqui de um time que talvez seja fora do radar de muita gente. Jogadores que estão fora do radar, mas que pode vir a entrar em grandes equipes no futuro aí. Grandes promessas, né? O jogo pode realmente ser perigoso para a equipe da Flora, não pode vacilar. E o Kai avançando, surpreende bem ali, mas para corrigir a bagunça que tinha acontecido, né? O Shell e o Yuri caem um pouquinho mais inteiros. A gente tem que varar ali o jogador. E o Kai sobrevive graças a isso. Kacerato, pule o PR, mas não consegue fugir. Kai com o de vida. Se esconde no... Tá vazando o cano, mas o Falenzão... Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Nossa, mas o Shell tá muito largado aqui, né? Abandonadaço, não tem ninguém próximo a ele. O Yuri tá um pouco distante, só vem com uma granada na mão. Vai avançando o TR por dentro das Smokes. O Shell tá, por enquanto, marotado. E aí, depois colapézinho. O Shell pegou o Syrah mesmo. Mas o pezinho pega ali o Kai. Falenzão, destruiu o banquinho do pé. Destruiu o netinho que tava embaixo do pezinho. O problema é que o Burmilova tá dando as calls aqui, né? Ele já tá ligeiro nesse cara do amarelo. Só que ele não esperava isso do Falenzão. Morreu. E agora o Chris Zane sabe exatamente contra o Kiko que ele tá jogando aqui, Bidão. É um cara na B, possivelmente, e esses dois players na A. E foi rebentado. O cara tá meio cacerato. Muito bem posicionado. Acerta o HS. Feio, hein? Também meio pericoso. Porque a gente tá dando o pezinho. Tem que dar cobertura ali. O Kai foi amassado. E o Falenzão tenta trazer de volta. Chega aqui à frente. Control, Chris! Consegue fazer esse abate, né? Todo mundo odeia esse Chris aí também. É muito preocupante. Ele tem que matar dois. Ele tem que matar pelo menos dois antes de morrer. Ficou só na troca de um pra um. Não é boa o suficiente ainda pra que ele dá fúria. Yuri joga mais de trás ali agora na passarela. Mas ele consegue surpreender ali pelo ângulo pra buscar algum abate rapidamente. Sabe reposicionar. Molotov pra tirar de posição. Não vai deixar a liberdade pra ele. Continua ainda cravado ali no passagem de cimento. Falenzão, né? Indo costas de AW Tech-9. Opa, cacerato. Pula o plant. Ai, o Yuri tava andando na hora que o cara apareceu, né? Não apareceu por muito tempo. Chegando aqui no cimento. Mostrou o cotovelo. Já foi visto. Molotov pra tirar de posição. Burn my love. Ele tenta escapar por aqui. Ignora ali a posição do falo um pouquinho. Yuri preocupado com as costas. Sabendo do cara do movimentador ainda. Vem na movimentação. Tá vazando o cano. Já saiu de tal jogador, Yuri. Perde lá do burn my love. E agora? É só o Syrah no lance. A figura vai chegar na C4. Vai pro clipe. Falem, então a Molotov vem. Verdade. Ah não, ele não tá desarmando direto. E Yuri garante esse abate. Mais um tempo. Um pontinho pra mouse na LXT. Que se perder esse round aqui, vai ficar bem complicado economicamente. Cara, quase que o... O cara certo impediu o plant, né? Mais um entra, hein? Excelente. Olha o Falen. Chegou na B de AWP ali. Busca esse entra. Essa tática do FaceTime foi não morrer... Não, essa tática do Pause, né? Foi não morrer no FaceTime. Foi. O PS já esqueceu, né? Um round depois do Pause... Acabou. Já morreu. Nossa! Meio... Tá chocado, hein? Caiu com... Caiu, Yuri. Tudo da escada. Pelo que eu falo, hein? Mais um, hein? Ah, deu a ele. Toma essa, mas caiu o Shell... Ah, aí tem o cara na direita. Eu só vou procurar. Não falo, meu. Mas já tinha um terceiro maluco ainda esperando pra ele. Já tava cercando. E agora chega ali o Kaira. Só que agora não tem mais aquela liberdade de enfrentar os jogadores. Esperando a Plante, né? Dando cobertura pro Plante. E aí complicou. O Kacerato tá muito distante no lance. Não conseguiu impedir o Plante na C4. Não conseguiu ganhar tempo por Kaira poder jogar. E agora vai ter que brilhar. E ele vai chegar nas costas. Marotado ali o Chris. Derrubado. Vem chegando rapidamente na C4. O Kacerato joga bomba! Mas não contava. Ele perdeu um X1 no fim. É, ele perdeu um X1 no fim, é. O chat tá doidão. O chat tá doidão. Falei, cara, mano, mano. Será que eu tô assistindo? Que jogo eu tô assistindo que o Yuri guardou essa M4, velho? É que no round anterior eu tinha guardado ela no P e o M4, né? Mas aí ele perdeu. Ah, é. Foi. Foi isso mesmo. Vem agora do Provatio Keep da Fúria muito cedo, né? Um na rampa. Outro foi onde o Provatio ali. Foi na B. Na escadinha. Então já tamo bem encaminhado aqui. Mais um ponto. Mas não pode vacilar, hein? Vem a smokezinha do Kacerato. Ai, 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 né? Tava no pézinho pra surpreender. Tomou uma grana na cara. Uma bang também excelente. Mas mesmo assim o Kai leva ali o jogador do empresário. Se movimenta, mas não consegue. Não vai tirar a posição ali do Fahre ainda por cima. Mas o Kacer está cravado. Já viu o Kano vazando. O Fahre é um punho, o C4. Mas acaba o Strayfando um pouquinho a mais, né? Tentando enfrentar o Kano cravado. Garante o disparo. Boa. Já viu mais gente por aqui. O Shell antecipa. Finaliza o jogador. Tá bem difícil pra NXT botar nesse jogo. O Shell já pegou uma killzinha. Pegou uma kill? Acho que você tá no outro round, Piss. Não, pegou uma kill no Shell, né? O Shell não pegou uma killzinha, não. É, pegaram a kill no Shell. Pegou a mortezinha. Pegou a mortezinha. Eu até fiquei confuso. O chat falou que você tava um pouquinho na minha frente. Eu acho que eu tô um cilindro na sua frente, talvez. Chega com um quarto ponto. Uma recuperação excelente. Dá uma alça ainda nessa primeira metade. Lembrando que a Fúria escolheu o conjunto de defesa, né? Escolheu o CT. Ai, ai, ai. O Falenzão. Erra o disparo. Insiste aí no pintor. É surpreendido. O Kacer tava preparando uma HE pra abrir a smoke. Mas nesse meio tempo, os caras já estavam avançando. Olha, tem um cara que rushou a B inteira. Outro já comeu a área do pintor. Então não teve o que fazer. Quatro jogadores da Mousa NXC na B. Pinaram tudo. Meu Deus. 2x3. Vai plantar o Yuri? Não consegue plantar. 3x1. Já tem um jogador nas costas. O Krizeny na escadão. Tá conseguindo aí, Bidão? A imagem da tela é assim só ainda. Tá. Pra não resolver aqui. Então, beleza. Bom, acertaram a mão no pisto aqui, né? Tinha três jogadores. Tavam no setupzinho. Tinha um cara... Nenhuma oportunidade teve três, assim, na rampa de batida de início. Ih, o Yuri encontra, né? Boa. Já tem um cara. Já tem três de novo. Mais uma. E curioso o Wormelove no 3x5 aqui, ó. Ai, 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 ai. Fica jogo, leva o primeiro Fallen, faz a... Nessa direção, pegou duas kills. Terranos venham. Buscar... Contestar... E o Yuri vai avançando, surpreendendo. Bela fã do cara. E o Yuri consegue encontrar o Wormelove totalmente despretensioso. Mas o Kacerato... É... Vou avançar na B. Foi punido rapidamente. E já iguala o round novamente. O BR, hein. Mantendo o controle ali. A fura pode tentar controlar aqui. Pode vir a... Aí em bando, né? Mas vem devagarzinho o Xelo. Né? Então, a maneira que o Xelo abriu não deixou com que o Kai... Cira. Opa. Tentou avançar um pouco mais ali o jogador da... Nossa. Se perdeu mais o Nate U, né? Derruba o Yuri. Tá, nem se não sabe. Agora vamos instalar o cara. Vai enfrentá-lo. Eliminado. Fala. Foi um round que custou... Um 4x3, né? Após a trade. Yuri jogando muito aqui na rampa, hein? Tá realmente sendo um problemaço, né? No round aí o Yuri... Não deixando a equipe da Maus NXT jogar nem um pouco, né? E detalhe, hein? Tô vendo aqui as odds da partida aqui, né? A galera tá pagando pouquíssimo pra equipe da fura vencer este mapa. Tem todo mundo aí na Maus NXT, ó. Pouquíssimo na Maus NXT. Estão pagando domina espaço, passando a passarela. Cara, tá meio separado demais a equipe da fura, né? Preocupante aqui, né? O Yuri vence. Se o Yuri perde, esse duelo ferrou. Mas agora o Kai vai fazer uma lutar. E define o round. E se o Yuri perde aquele duelo, a gente não tem domínio da arte. Não tem domínio de mais nada. Olha a surpresinha que o Krizen vai... Já tomou o Krizen. A C4 vai ao chão. E a fura tem tudo pra confinar. Mais um pontinho aqui. O décimo segundo na partida, né? Aproveitar pra falar pra rapaziada que essa transmissão é um oferecimento Batboom. Você que foi maior de 18 anos e não conhece do Batboom. É uma casa de apostas esportivas aí, onde você pode... Nossa, olha o Kai. Olha o Kai, que beleza aí. Capitalizando no forçadinho dos caras, né? Onde você pode apostar em partidas de CS, Valorant, Torta, League of Legends. Todos os esportes tradicionais. Você pode apostar lá. Se você for... Não aposte. Se você não tiver dinheiro pra apostar. Beleza, Shelo. Beleza de pézinho, de surpresa. Conseguindo garantir o abate. Shelo! Duas vezes ele. E a passagem tá livre. Tem um cara na B ainda, hein? A fura não sabe exatamente, mas tem um jogador na B ainda. O Amor Dove. Vai pesando por cima dela. O jogador é quanto cai. Ele foi beitado, né? Ele escutou o Chris pegando fogo. Jogando smoke. Eita, nós. Pulou direto nos braços do verdadeiro. A Letícia vai ficar com ciúmes aí. Enquanto resta só o Burn My Love contra quatro jogadores. É a fura fechando este mapa. Falenzão. Maus NXT contra a fura. Tá valendo o mapa da Nuke. Mapa de escolha da fura. E o Kacerato abre os caminhos. Já derruba o Silas. Perdeu a paciência. Foi dar uma olhadinha. Foi tentar trocar um tiro. Não é um tiro muito honesto. Quando você enfrenta Kacerato, ele é muito forte. Muito bom. Cai o Shelo agora. Vem na banca aqui agora que dá fura. O Kai vai entrando sem confiar os ângulos. Ele passou direto. Ele busca dois. Derruba dois jogadores. Resta agora só o PR. E a C4 é plantada. Fala em Yuri. Já entenderam onde está aqui o jogador. Não tem que ser posicionado muito bem para trabalhar junto. Yuri agora se posiciona bem à frente. O Valenzão espera dar o contato. Espera o Yuri dar o contato para ir sim abrir o ângulo. Realmente está bem difícil de lidar ali agora. E é perfeito para a fura garantir. Pistol round. E rush rampa no pinto. Ai. Já tomamos uma pedrada. Não dá para vacilar com esses caras aqui não. E aí câmera, dormiu? Isso, obrigado. Ele gostou da Torre Eiffel. Foi, foi, foi. E sem chance alguma de plantar para a fúria. Perder um anti-eco. Agora vemos um round forçado da fúria que não plantou no round passado. Para garantir aquela economiazinha a mais. Para ter uma arma boa. Já perdemos o shell. Perdemos o card também nessa brincadeira. No anti-eco que você disse? É. Não, você desce rápido, bidão. Você tem aquela smoke da base TR. Bastante flash e você já desce rasgando. Desce para plantar ali algum dos jogadores. Desceu o falinzão. Yuri, vai ficar na cobertura agora. Vamos ver a chegada. Passagem. Foi bem demais. O falinzão agora. No lance. Até aqui na limão. No aumentação. Acerta o HS agora. É um x1. Vale muito para a fúria. 20 mil pessoas assistindo o jogo. Pera lá também. E ó. Cacerato. Cacerato demorou para matar. Começou derrubado. Cai o Yuri. Shell, busque o seu. A pressão do falinzão. Leva o pé. Você está sozinho no lance. E agora em 1v2 para o falinzão. Vai para o click. Vai para o plant rápido. Aproveitando a smoke. Esse guarda não está nem plantado para ele. Faz o click. Ele faz o barulho. Matou o primeiro. Já encontrou mais um. Mais o Syrah. Não tem tempo. Encontrou o HS. Não encontrou o C4. Vai tomando bastante. Foi fazer a molotov na A. O cara com o tiro. De qualquer jeito. Botou no pé do Cacerato. Está mole. Ai, ai, ai. Atenção. Furei. Cai o Shell. O Yuri também garante o seu. E o round fica. Ai. Meu Deus. Cai. Eliminado. O falinzão está na B. E agora já sabe que o cara está ali. Nessa região do rádio. Tentando fugir. Cercado. Agora só chegaram aqui os jogadores. O Shell vai tentar passar. O que é isso? Ele até escapou do Burn My Love. Ele estrafou ali. Conseguiu fugir dele. Mas tomou tiro dos outros adversários. A distância. E a Furei tentou fazer a passagem fora com todo mundo. Só tomou. Estouro aqui. Desastre total. Estava muito ligado a mais os inimigos. Não, cara. Calma. É o round difícil para eles agora. Bom, ele vai fazer de novo a passagem para o Ciclo. Tire o Cidra. Mas se senta mais devagar. Ele consegue sair de Smoke. O Yuri o primeiro faz o spray até o final, né? Tanto ele quanto o Yuri tiveram bastante dificuldade para buscar um abate. E levou a vantagem de final. O Cacerato no duelo da Rafa agora, hein? Fale muito. Fale faz a vingança imediata. Mas agora é ele, Yuri. O Faleizão cercado. Não vai conseguir brilhar. Pois jogadores na visão. Passa voando ali. O Fale não. Não passou. Derrubado. E aí o Yuri. Entra em ação. Duplamente ele. Uma troca favorável. A equipe da Furei. Porque agora tem armamentos para recuperar. Rotação para B aconteceu. O Xelo já estava ali, né? Certo. Sei lá como. Que granada na cara dele. Complicou a vida do Xelo. E aí o Cacerato. Está sozinho. Faz um abate. Mas sem colete. Porque por possível fazer. Mas não adianta nada. Nós vamos vencer esse ponto agora. Cacerato é pego. Mas o Xelo faz a vingança imediata. A equipe da Furei vem dominando. Nature tem ação novamente. Mas aí o Xelo. De novo. Na vingança. Xelo leva mais um jogador de brinde. Derrubado a MxC praticamente marcando essa área. Só o Pair Max dança. E a Furei vai vir para essa área mesmo. Antecipa na casinha. Pisou na Smoot. Paga aí na boca do parceiro. Caiu ali. O que é isso? 18, 27, 36. O que esses números tem? Nossa. O que esses números tem? O que ele está fazendo de informação aí? Meu Deus. Eles vão vir para cima da área mesmo. O Xelo vacilou. Volta para o jogador. O Kassato já pegou o primeiro jogador. O Yuri busca mais um. Cacerato leva o dele. E aí? A MxC contou. Nossa, o Yuri. Ele foi. Ele pescou. Mas não fugiu por muito pouco. Não dobra a esquina. E se protege desse avanço do Krizeny. Que estava ali por cima do Terra. Já se reposicionou. Posicionou agora. Ó, a Smokou de trivela do Kassato ali, né? Ele dropou ela. O Kai perdeu a rampa. Mas o Kai foi morto, né? Então, não... Vamos ver. Chegou a Sombra. Garante esse abate. Motou rápido. Eita, mas achou que era cara. Galil. Sub-Kat. Jogadores da Mousa Nxt agora. O Kassato já faz uma punição, hein? Nate 2 eliminado. Xelo garante esse abate agora. Nossa. O Fallen tá preso pelo cara do Katt, né? O cara vem por baixo e passou no timing. Nossa. O Fallen perdeu essa oportunidade agora. Vai se aproximando. Encontra o Plunge. Garante o abate. Tem incendiária. Força jogada do Perri. E o Fallen garante o round. Mais um 2x1 pra conta. Perri foi no banheiro. Tem apuros ali por fora. Passou o jogador já. Opa, Iura derruba. Olha o Führer. Já caiu ali o Cira. Cai agora pressionado na rampa. Gasta incendiária pra ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas vai derrubar. Olha, cai, cai, cai. É, tá jogando all-in na rampa ali. O Kai não tá jogando pra rotacionar, né? A segunda kill dele. Cai, cai rampão. Olha o Fallen já derruba ali. Mais um. Beleza. Atento o tempo todo, né? Com a posição do Chris. Ele podia ter marotado ele dentro desse galpão. Agora já tem avanço miolo. O Fallen tá cego. Nossa, e ele consegue se recuperar. Vamos cá. O Abate, Fallen! Pune todo mundo. Finaliza. Pensa se eu pegar o HP. Eu acho que vai ter uma hora mesmo. Vai ser... Ah, uma hora? Na programação. Beleza. É porque eles já contam com três mapas, né? Na schedule dele, na agenda, né? Até então não foi uma rolling schedule, né? Que vai começando assim. Opa, cacerato. Já sabe, os caras subindo o catch. Então a informação foi passada por Fallen. Mas ele não sabe quantas pessoas vêm por ali. E o Burn My Love de Glock finaliza o Fallen no varado. Que era pra ser um round bom pra gente. Começou 5x4. Ele tá de Eagle, não tá? É Glock. Glock? Eu acho que era Glock, né? É Eagle, é Eagle. É Eagle. Eu achei que era uma Glock ali pela... Pelo ícone. É Eagle mesmo. Kai vai entrando agora. Já viu as perninhas de um jogador ali. Finaliza o PR. Nossa. Mas a Eagle canta bem demais. Cacerate Sheila agora pra jogada. Tá subindo o Dutupri. Surpreendendo. Cacerate Sheila. Eu chamo o derrodo dele também. E aí vai pro click. Será que dá tempo? Dá. Olha C4, ser desarmado da fúria. Retoma o bobsite. Mais uma. Não tem, não veio ninguém. Chate é uma loucura. Chate adora. Nada como umas brincadeiras que começam no domingo de manhã. 10 e 47. Eu vou te falar, mano. O que eu contei... Cara, teve pelo menos umas 10 kills do Yuri nessa série. Na Smoke. Ah, tá. Na Smoke. Com certeza, né? Cada mapa ele tá matando pelo menos 10. Na Smoke. Inclusive, pra mim... Antes de acabar aqui, Bidão. O MVP dessa série aqui, pra mim, é o Yuri. O Yuri jogou muito bem os dois mapas. Em muitos momentos importantes ali, ele conseguiu buscar jogo, né? Naquela rampa da artigo. Opa! Xerinha já pune mais um. E vai acabar, meus amigos. Minha bet não vai bater de novo, hein? Nem a minha. Novamente... Não vou conseguir bater a bet over rounds, mas... Mano... Não vai fazer 30... Não é 35 mil reais que vai me fazer diferença. É... 5 mil reais. É isso, Fúria! Vamos que vamos, porra! É grande final ainda hoje. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo, caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui! E aí? E aí? E aí?